Em primeiro lugar, vamos falar de como utilizar ferramentas alimentares para a inteligência artificial, para a criação de conteúdo e depois vamos criar juntos um perfil na plataforma de conexão entre empresas. Se tiver algumas dúvidas ou perguntas, não existem, colocá-las no chat, que os meus colegas irão-lhes responder. Então, eu irei apresentar-lhes três ferramentas gratuitas alimentadas por inteligência artificial para a criação de conteúdo. O primeiro é o chat GPT, para a criação de texto, a Adobe Express para a criação de logotivos e, por último, o CapCut para a eleição de fotografias de produtos. Em primeiro lugar, começamos com o chat GPT. O chat GPT é um modelo avançado de linguagem de inteligência artificial de desenvolvimento pela OpenAI. Foi construído para compreender e gerar textos semelhantes ao humano, mas alguns dados que recebo. Como é que pode ser útil para as pequenas e primeiras empresas, pode apoiar a criação de conteúdo, gerando materiais de marketing e texto para a marca. Depois vamos ver juntos, como já tem o espaço para a descrição da nossa empresa, do nosso produto e o slogan. Depois também pode ser útil para as publicações nas nossas redes sociais e no podcast. Também aumenta a produtividade, a produtividade que as empresas focam nas atividades principais. Vamos começar, então, com o exercício prática. Podem clicar na ligação com os meus clientes partilhados no chat e vamos gerar textos juntos para vocês. Em primeiro lugar, vamos gerar textos para a descrição do perfil da empresa. Vamos utilizar este parágrafo. Vamos colocar no chat GPT para ver o que ele nos propõe como descrição da empresa. O parágrafo é o seguinte. Sou uma empresa, sou uma empresa nua, aqui escreveu o seu país, que produz e vende produtos. Aqui põe o produto que vocês vendem. O nome da minha empresa é, coloco o nome da vossa empresa. A empresa foi fundada por, coloco o nome da fundadora ou do fundador. E escreveu um parágrafo de cinco passos para descrever a minha empresa. Vamos, então, com o teste, parágrafo no chat GPT, que nos dá como proposta. Vamos, então, escrever o seguinte. Sou uma empresa. Eu escolhi como no exemplo no Cabo Verde, que vende óleo de coco e a minha empresa chama-se essência de coco. Foi fundada por Qualmer. Sou uma empresa no Cabo Verde, que vende óleo de coco. Não, 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 não. Eu escolhi como no Cabo Verde, que vende óleo de coco. Eu escolhi como no Cabo Verde, que vende óleo de coco. Então, você está dando uma empresa que você faz o meu amigo. Então, o seguinte, a Essence de Coco é uma empresa lida na produção e na venda de óleo de coco em Cabo Verde, fundada por qual é a empresa que dedica-se a oferecer produtos da alta qualidade e extraídos cocos selecionados. Utilizam métodos sustentáveis e inovadores que permitem que cada conta do nosso álbum de coco retenha a pureza e os benefícios naturais da conta. Nosso compromisso é não apenas com a saúde e o bem-estar dos nossos clientes, mas também com a preservação do meio ambiente. Escure a essência de coco é alta, qualidade, sustentabilidade e o toque ao tempo de Cabo Verde. Aqui, o Chargibit nos dá algumas informações importantes para a descrição da empresa, ou seja, o tipo de produtos que vende, qual é o uso destes produtos e o valor da gente da empresa. Depois desta descrição, podemos utilizá-la na nossa plataforma, como poderão ver no nosso canto. A seguir, vamos gerar uma descrição do produto da nossa empresa, que pode ser também utilizada na nossa plataforma. Temos, então, o parágrafo no ecrã, para utilizar no chá de pedido, ou seja, só uma empresa no mesmo exemplo do Cabo Verde. No Cabo Verde, que todos escrevem um parágrafo no chá de coco. O nome da minha empresa é essência de coco. Escreve um parágrafo de cinco prazos para descrever o meu produto. Vamos, então, colocar este parágrafo no chá de pedido. Vamos, então, colocar este parágrafo no chá de pedido. Vamos, então, colocar esse parágrafo no chá de pedido. OK, vamos, então, coloca este parágrafo no chá de pedido. Então temos aqui o seguinte, o óleo condensas de coco é um produto branco, extraído de cocos frescos e ángeles de café, rico em nutrientes e com um aroma naturalmente agradável. Aqui temos o seguinte, o óleo condensas de coco é um produto branco, extraído de cocos frescos e cultivados em café, rico em nutrientes e com um aroma naturalmente agradável. Nosso óleo é ideal, tanto para o uso culinário, tanto quanto para cuidar de beleza. Reduzido através de métodos sustentáveis, preservamos todas as propriedades beníficas do coco. Nossa dedicação à qualidade de seguro é um óleo puro e versátil, perfeito para diversas aplicações. Com a essência de coco, aceitam a grande grupo de autentíquica excelência. Mais uma vez, podemos ver em números importantes, com o relacionamento da descrição do produto. A obra, ou seja, a embalagem, a utilização, os benefícios deste produto. E esta descrição poderá ser colocada na nossa plataforma, como poderão ver o nosso e-mail agora. E, em último lugar, vamos gerar um slogan para a nossa empresa. Entrando. Sim. Então, vamos lá, vamos lá. Então temos pura natureza, pura essência, se não estivermos satisfeitos com a proposta Se não estivermos satisfeitos, podemos ainda mais escolher outros slogans e escolhemos até que estivermos satisfeitos com a proposta E este slogan poderá ser colocado na nossa plataforma, como poderão viver nos vossos ecrãs